Boas malta tudo bem? Estou aqui para mostrar mais uma musiquinha desta vez não vai ser nada em inglês vai ser uma portuguesa Rui Veloso na Aldo Rubi Espero que gostem Tu és aquela que eu mais queria Para me dar algum conforto e companhia É só contigo que eu sonho a mudar Para todo lado até quem sabe Talvez casar Ai o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Eu ganhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivoli Era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado no concerto Nesse dia Junto no escuro Junto no escuro Dom nada a ouvir Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Não fizeste um esforço Para gostar E foste embora Contigo aprendi Contigo aprendi Uma grande lição Não se ama alguém Que não ouve a mesma canção E mesmo sabendo que não gostavas Empinhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivoli Foi nesse dia Que eu percebi Que nada mais por nós havia a fazer A minha paixão por ti Era um lume Que não tinha mais lenha Por onde arder E mesmo sabendo que não gostavas Empinhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no Rivoli